Tudo bom? Aqui é o Dudu Civins, que tá eu, a Soraya e o Saimo. Pra quem não conhece, o cachorro ficou conhecido como cachorrinho deficiente de Taubaté, porque ele tem algumas deficiências do seu membro. E você acredita que esse cachorrinho foi vítima de estelionato pelo vereador Esdra, cujo qual o vereador foi na rede social pedir dinheiro pra poder ajudar esse cachorro, sendo que o vereador Esdra nunca teve com esse cachorro. Estelionato, Esdra? Da cadeia, tá? Então você para de extorquir o pessoal pedindo dinheiro, falando que vai cuidar dos cachorros, dizendo que você nunca mandou um real com esse cachorro. E o exemplo disso daí, que é prática sua antiga, é a chácara que você alugou, pediu, enganou mais de 200 pessoas e ficou 8 meses sem pagar o aluguel da chácara, desfrutando a chácara com um lazer, luxo. Então você cria vergonha na cara, para de prejudicar a causa animal, que tem várias pessoas comprometidas, que realmente trabalham e cuidam dos cachorros por amor e não por dinheiro, que é diferente do seu caso. E você não cuida dos cachorros por amor, mas pelo que eles te trazem benefício, que é o dinheiro. Então está na hora do povo começar a acordar e parar de dar dinheiro para esse vereador, porque ele está usando de diversos cachorros, diversas situações, para comover o seu coração para dar dinheiro. Então não se iluda com esse vereador, porque ele é um charlatão que nunca trabalhou sério pela causa animal, a não ser para se promover como vereador, ter um salário de mais de 10 mil reais e continuar te esturquindo na internet, te iludindo, enquanto isso ele compra diversos animais de luxo para poder satisfazer o ego dele, enquanto cachorros realmente precisam de cuidado. Então, Esdra, vamos fazer um boletim de ocorrência, porque isso é estelionato que você praticou e você vai responder por esse crime. Porque isso que você está fazendo prejudica não só os cachorros, mas todas as pessoas que realmente cuidam de animais, que vai perder a confiança do povo devido às suas atitudes. E você que está assistindo esse vídeo, não dê dinheiro para o Esdra. Por quê? Como vocês podem ver nas imagens, esse cachorro come, bebe água, apesar da deficiência dele, ele se esforça até para ir usar o banheiro, ele pede para ir usar o banheiro. Ao contrário do que o Esdra botou, que tem que dar comida na boca, tem que dar água na boca. Então não dê dinheiro para o Esdra, procure protetor de animais que tem responsabilidade e compromisso com os cachorros, tá? Mas não dê dinheiro para esse cara. Compartilha esse vídeo para não deixar todo mundo ser enganado por ele. 7040, 7040, Dudu é meu deputado federal. 7040, 7040, Dudu é meu deputado federal. Deputado federal, deputado federal.